E aí você que tá assistindo esse vídeo agora é isso mesmo estou falando com você mesmo beleza isso aí é um prazer eu me chamo frente rosca gamer vim trazer uma novidade para vocês sobre o emulador Retrospection Alice de permissão do RetroArch Retail está de volta e é oficial de três eles estão liberando o cadastro se você tem um dev mod mude ele para o Retail tenha o emulador RetroArch na dashboard do seu Xbox tanto FET, SX ou Syrians X beleza e ainda você pode tirar uma partida online com os pack de ROMs que eu conversei que eu converti em hash que está no discord na descrição abaixo tem um discord que você poderá entrar fazer o cadastro pegar a ID do discord para você finalizar porém só vai funcionar o seu e-mail que tá cadastrado no seu Xbox ONI ou Syrians X ou FET não importa qual versão do Xbox você tem tem que ser o mesmo e-mail a mesma letra o mesmo ponto em a mesma vírgula beleza e aguardar aprovação então vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão fazer um cadastro é um vídeo rápido e curto se vocês pudessem se inscrever no canal e deixar aquele like lá em breve trarei mais novidade para vocês e mais pack de ROM compatível com o seu x-box beleza então vamos lá e vocês vão acessar esse cadastro aqui ó é esse cadastro e vocês precisam fazer tá vendo eu traduzi ele o português é esse o cadastro porque você precisa do discord como exemplo aqui ó condens cai por exemplo que seja o seu nome vai ter isso aqui quadradinho que eu esqueci o nome e outro número que é o que você vai colocar aqui depois logo abaixo você vai colocar gametag a game que é gametag não desculpa foi um erro meu você vai colocar o seu e-mail o mesmo que tá cadastrado na xbox live que você usa beleza você pode ter mais de uma conta sim o e-mail diferente eu não garanto para você se vai ser compartilhado o exemplo você cadastrou teu e-mail aqui fulano de tal você quer compartilhar com seu amigo eu não garanto que vai funcionar porque esse cadastro vai estar no número de série do seu xbox se compartilhar com alguém a mesma conta e funciona lá por favor entre em contato comigo que eu vou fazer outro vídeo para mostrar que realmente realmente mesmo funciona tudo bem então na descrição é baixo tem um discord quem quiser o link do cadastro vai estar fixado embaixo você vai colocar um exemplo que esse aqui que é o seu que você vai criar no discord logo abaixo você simplesmente vai colocar aqui teu e-mail beleza até aí e depois para mim abaixar os aplicativos que vai ser esse outro aqui ó você vai acessar o navegador do seu xbox de internet explorer vai digitar isso daqui quando for aprovado você vai clicar aqui em baixar se ele baixar sucesso se você tentar baixar ele tá dando erro porque ainda não foi aprovado conforme que liberar hoje vai ser muito complicado ele fazer cadastro todo o mundo beleza então tá aí e três oficial tamo jogando online normalmente tem que ser o mesmo pack de rom que a gente tem aqui no corde entendeu e eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que é o spec como eu tô falando para vocês aqui ó simplesmente eu vou arrastar para cá esse é o discord beleza vocês vão clicar aqui fox vão clicar aqui ó emuladores do xbox vão clicar aqui ó mensagem fixada e aqui vai ter tudo para vocês ó todos os packs de roms bios vai ter tudo fez o cadastro só vem aqui abaixar todos os packs tudo bonitinho tudo rodando tudo organizado não vou dizer que tem todas as plataformas né entendeu tem playstation atari mega drive super nintendo nintendinho temos bios bios atualizada tem bio de ps2 já tá tudo preparado tudo certinho aí beleza galera valeu não se esquece de deixar um like aí se inscrever no canal aí temos os canais parceiro embaixo quem puder dar aquela força eu agradeço muito beleza valeu galera fui